Que aula que não começa logo, tô louca pra ir embora aqui hoje, quero ir pro shopping com minhas amigas Bom dia alunos Bom dia professora Vamos começar a aula, já tô atrasada 5 minutos, desculpem pelo atraso Vou falar pros meus pais reclamar na escola, professora chegando atrasada, não já se viu, Gustavo, cada coisa Bom gente, vamos começar a aula, já perdemos 5 minutos Eu vou dar uns desenhos pra vocês colorir, que a aula de hoje vai ser a aula de pintura E vai valer ponto Com certeza, eu vou tirar um 10 professora Só se você se esforçar, se você se esforçar você consegue tirar um 10 Aposto que o Gustavo nem sabe pintar, você sabe? Sim Quero ver Vamos parar de falar, gente, ó, deixei umas canetas aí pra vocês, umas canetinhas e uns desenhos Tá, e é pra vendar os olhos ou a gente escolhe? Não, vocês vão fechar, você vai fechar o olho do seu parceiro e o seu parceiro vai sortear 3 cores Que desenho lindo, deixa eu ver o seu... Os meninos Vou arrasar, vamos, Gustavo, vou tampar os seus olhos e você escolhe 3 cores, Gustavo Vou arrasar e com certeza sempre arraso Agora é de sua vez, feche os meus olhos que irei escolher as minhas cores Ai, Gustavo, você lavou a mão, Gustavo? Não, vem Deixa eu ver Tá, ai, Gustavo, devagar que eu sou sensível Ai, que mão pequena Eu tô vendo tudo, professora, a mão do Gustavo é muito pequena Então, feche os olhos Agora deu certo Pronto, Gustavo Que cores são essas que eu peguei? Vai, vamos pintando, gente Vamos Vou arrasar do mesmo jeito Porque eu sei, fazer tudo que eu faço é bem feito Duvido que o Gustavo vai saber pintar com capricho igual eu Um, 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 um Conco o Gustavo vai saber pintar com capricho igual eu Amor do Gustavo vai saber pintar com capricho igual eu Opros, a Bia, meninais da Câmara um porquinho lá no sentido do meu pai um pouquinho nasceu um porquinho que um horror ai nossa dá até agonia pensar em porquinho nascendo recém-nascido ai como é que vir ai não tem graça ai eu queria ter visto hoje tão bonitinho porquinho é bonitinho vai fazer três anos sério sim ai professor meu negócio é mais cidade esse negócio de porquinho sítio as coisas prof eu sou muito mais shopping cidade redes sociais instagram facebook professora ah tá bom mas agora termina seu desenho ai como a professora tá grossa não preciso nem caprichar muito que sei que vou tirar um 10 hahaha vou tirar um 9 vou tirar 5 E aí E aí E aí E aí E aí E aí todos terminaram então sim então me mostrem os seus desenhos 1 1 e aí terminou Aluno, silêncio, silêncio. Por favor, eu quero dar as notas. Amanda, a sua nota é... Dez. Três. Como assim, professora? Três. Você não se esforçou para fazer seus desenhos bonitos. Você pintou todo mal pintado ele. Você ainda rabiscou. Isso aqui é uma obra de arte, professora. A sua nota que está alguma coisa errada aí. Vou falar para os meus pais. Pode falar, Amanda. Pode falar. Se eu não levei dez, ninguém aqui vai levar. Tenho certeza que vocês vão tirar o zero. Porque eu sou o melhor aluno e tirei três. Imaginem vocês, turma. Só sentar e ouvir o zero. Gustavo. A sua nota foi... Zero. Dez. Como assim, professora? Ele tirou um dez e eu três. Sim, Amanda. Ele caprichou no desenho dele. Ele pintou bem pintadinho. Ele se esforçou. Ele não rabiscou que nem você. Ele fez tudo na calma. Isso aqui está bem pintado, professora? Está assim. Está assim. Está assim. Vou falar para os meus pais, professora. Vai ser mentida. Precisa ser mais humilde. Eu preciso ser mais humilde? Eu preciso ser mais humilde? Menino. Só porque tirou um dez. Está falando essas coisas que eu sou mentida e tenho que ser humilde. Precisa respeitar as pessoas. Eu respeitar as pessoas, professora? Olha... Você tem que respeitar mais as pessoas mesmo. Você anda muito mal educada. Muito mentida também. Você sempre está desprezando os alunos, falando que você é melhor. Isso. Ah, então eu vou ligar. Eu aproveito e ligar para os seus pais. Já que você quer tanto, eu vou usar lá na diretoria. Eu aproveito e falo tudo o que você faz em sala de aula. Não sei se vou falar para os meus pais. Me desculpe, professora. Tá bom. Mas que isso não se repita. Mas que eu sou a melhor alunos da sala. Eu sou. Hum... Com esse teu jeito? E esse foi o vídeo. Então, se você gostou, clica muito no like. Se inscreve aqui no canal. Hum... O que você está fazendo, Gustavo? O que é isso? Está inscrevendo o canal? Deixar like e limpe o like. Ai, ai, viu? Hum... Tá bom. Vamos, Gustavo. Vou te pagar um lanche para você ver que eu sou super legal. Que eu não sou metida, tá? Então, vamos. Tchau, galera. Hum... Mas que eu sou a melhor aluna. A mais linda. Eu sou a mais inteligente. Espera, Gustavo. Licença, professora. Hum... 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 Obrigado.